Yeah, yeah, yeah Nike, Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Nike, Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa Meus mano de lacoste, pit fazendo strip Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa Tchopa de ciclone, foi na lã do skunk Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação E não ligo pra nada, eu quero tudo Nem camisa de força, segura minha gana Se eu fico acertado, porque só me inveja Eu fico muito lindo com a juju na minha cara Já tô vendo embaçado, então coloco na testa Você se acha muito, mas não é, então para Eu corto minha peita, minha peita, ciclone Joga o seu beat no meu telefone Para a festa, até a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Eu corto minha peita, minha peita, ciclone Joga essa beat no meu telefone Para, para, se é chata, se é a group do baile Eu deixo o Samsung no mando avião Nike 12 mola, Juliet na testa Tchopa de diamante, nós tá fazendo a festa É tudo que eu te dou